Na última segunda-feira, 18 de maio, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi instituída após uma menina de 8 anos ser sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. Em Januária, as atividades alusivas à data acontecerão na próxima sexta-feira na Praça do Crás Manguba. O Crás Manguba vem dando sua parcela de contribuição juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Januária. É uma equipe, nós somos uma rede e juntos nós estamos aí mobilizando a sociedade civil, tanto a escolar, para estarmos juntos mostrando a luta contra esse tipo de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Que em nosso município o abuso em si está com um número muito elevado, porém as crianças permanecem em silêncio. Às vezes acontece mesmo dentro de casa, com padrastos, com os pais, tios, porém o silêncio predomina. Não se denuncia, não se denuncia por medo. Às vezes, muitas das vezes, como está na mídia mesmo, nós podemos perceber que as mães permitem que isso aconteça do seu lado. Então, assim, a gente vem mobilizar a sociedade. Caso tenha algum caso, né, assim, que a pessoa, que um vizinho saiba que esteja acontecendo com alguém, pode denunciar, discar, discar o CEM, procurar o Conselho Tutelar, o CREAS, né. Nós estamos prontos aí a estar pegando essas informações para estar trabalhando em cima dessa averiguação. O nosso evento vai acontecer no dia 22, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Praça Mesa do CREAS, Manguba. Nós vamos ter fala de uma conselheira, a Graziele vai estar aqui também falando algo pernitente a esse tema. A psicóloga Michelle, lá do CREAS, também vai estar falando algo sobre o tema. A participação da escola do Caique, Monsenhor Florizão Montavão, a Cerâmica, a Escola da Cerâmica também. Então, assim, nós vamos estar mobilizando a sociedade como um todo, né, nós vamos estar, todos estão convidados, levantando essa bandeira, né, contra o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. Vamos unir e medir, assim, esforços, não vamos medir esforços, vamos estar aqui junto em um pró de um tema tão relevante. Na programação, haverá ainda apresentação teatral com os grupos de convivência e fortalecimento de vínculos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.